Oi pessoal, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Aqui quem tá falando é o Bruno. Rapaziada, hoje eu vou fazer um box aí do headset. Creio eu que é o melhor custo-benefício que a gente tem aí. Beleza? Então, depois da vinheta. Rapaziada, eu tô com esse headset aqui, né? Vou fazer o unboxing dele. É... Eu tô de óculos porque meu olho tá vermelho, cara. Tô muito vermelho, feito algum cisco aí dele, tá vermelhão, cara. Então, por isso que eu tô de óculos. Mas sem mais enrolação, vamos fazer o unboxing aí. Tô com ele aqui. Vou pegar o estilete aqui. Vamos ver. Já sei que vocês verem. Encontrei ele. Prec... 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 Prec bom. Vamos abrir ele aqui. Ele é da Ravitch. Da Ravitch. O modelo dele é 2008D, H2008D. Eu vi alguns reviews da internet aí, acabei gostando. Então, daqui tem um lacrezinho. Cuidado, porque... Eu gosto de caixa. Todas as caixas minhas, eu guardo. Caixa 2. Ele vem aqui. Vou tirar aqui, ó. Parece que... É um suporte. Os manuais. Os manuais. O que é que eu vou ficar achando? Esse material da Ravitch. Aqui, meu. Modelo aí. Manual? Eu não uso. Então... Não sei se eu tiver alguma coisa aqui. É um cartãozinho. Top, hein? Tudo em inglês. E o papel aqui, sim. adesivo mais nada ali da caixa a frente da caixa algumas informações aí do outro lado nada muito interessante agora vou pro bichão aqui o bichão olhando aqui assim o top no preço no final do vídeo vou falar o preço que eu paguei o que tira isso uma linguetinha aqui meio embaçadinho aqui só um minuto agora entendi aqui é tipo uma caixinha também só que o fio dele tá aqui mas eu não quero rasgar a caixa pronto salvei a caixa picar os cabos os cabos a construção dele é boa hein é bonitão ele é com fio né pelo valor também já que seja sem fio o cabo para conectar no pc né o cabo é muito resistente parece que é boa qualidade é bom aqui rodador de volume o mute é top hein tem mais uma coisa aqui que é o microfone tem um fone removível coloca aqui né bonito fone 27 bonito parece bem resistente vou testar ele aqui esse aqui é o som né do microfone do xbox né o som da minha voz agora vocês vão ver a voz do microfone da ravit mas vocês me falem aí qual que vocês acharam melhor esse aqui rapaziada é o microfone da ravit é o som do microfone da ravit e aí que vocês acharam tem uma diferença lá do desse aqui esse aqui que é da microsoft do xbox oficial sem dúvida o da ravit o custo benefício é bem melhor né mas aí a qualidade do áudio do microfone beleza então rapaziada falou fui deixa o like aí se gostou até a próxima fui e até mais Música